Música Olá, o programa Aplauso está no ar. E nós estivermos acompanhando o quarto Encontro Gaúcho de Percussão. Na realidade, Gaúcho no nome, que teve gente toda parte do Brasil e também fora do país que vieram aqui tocar aqui no Centro de Artes Elietas, no Caixa Preta. E nós conferimos e acompanhamos algumas performances que realmente deixaram o público encantado. Música 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 No Encontro Gaúcho de Percussão também, um dos números que chamou bastante a atenção, o professor da Bahia, Jorge Sacramento, que fez um show maravilhoso aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Professor, esses instrumentos, esses instrumentos que o senhor tocou, as origens dele, né? Música Música E o que ele atrai, o que ele faz gostar desse instrumento e a sua também comunicação, a sua extensão nesse instrumento. Como é que se explica isso? Música Primeiro, eu sempre entro tocando, seja num recital, seja numa palestra, eu sempre entro tocando birimbau. Eu me identifico muito com birimbau, é um instrumento de raiz africana, que está ligado muito a capoeira, mas que eu percebi outras possibilidades do birimbau. E depois que nós tivemos uma polêmica lá em Salvador, que um professor da Universidade falou, lá externalizou um sentimento de preconceito, falando que o baiano só toca birimbau porque tem uma corda só. Quer dizer, ele provocou uma briga muito grande. Na verdade, ele externalizou um sentimento da academia. A academia, ela é, assim, um pouco preconceituosa com um instrumento popular. E eu comecei a explorar muito birimbau com outras possibilidades, não só com um instrumento de capoeira. Então, eu me identifico muito com birimbau e estou sempre andando com birimbau do meu lado, depois dessa polêmica toda, mostrando, inclusive, de que para tocar birimbau tem que ter muitos neurônios, né? Não é fácil você tirar o sonho de uma corda só e diversos sonhos diferentes. Então, você tem que ser bastante inteligente, né? O outro instrumento que eu fiz no solo aqui foi a caixa clara. Caixa clara é um instrumento que eu sou apaixonadíssimo, né? Um instrumento de tradição militar, não que eu tenha essa tradição, mas que, quando eu fui estudante na Escola de Música, foi o único instrumento que me deu a possibilidade de estudar. Foi a caixa, desenvolver o rudimento e técnica. E, hoje em dia, eu gosto muito de fazer solo de caixa clara. E eu toquei com o meu filho, né? Que é uma honra muito grande. Meu filho começou a fazer percussão com nove anos. Hoje a gente toca junto. Ele está com 19 anos. Ele estuda em São Paulo, na Unesp. Uma escola que tem uma estrutura maravilhosa. Ele está tocando muito e eu estou correndo atrás. Invertemos as coisas. Eu que ensinava e agora está me ensinando muita coisa. É o normal processo. E é sempre uma honra muito grande apresentar esse resultado sonoro familiar, digamos assim, na percussão. Eu descobri agora que me falta neurônios. Eu tentei tocar berimbau uma vez só. Levei uma surda berimbau, mas eu gosto do som. Bom, professor, mas acontece que a gente fala em Bahia, essa questão dos neurônios. Não é verdade, porque, afinal, a cultura brasileira deve muito à Bahia, né? A Bahia é que faz praticamente a cultura brasileira conhecida no mundo inteiro, vem da Bahia, né? Tem muita coisa a fazer na Bahia. Precisa você pesquisar alguma coisa na Bahia? Que a Bahia deu o samba, deu o bossa nova, deu tudo para nós. A Bahia tem muita coisa. Só para citar, tem uma discussão muito polêmica, complexa. Uma pergunta de uma briga entre Rio de Janeiro e Bahia. Onde nasceu o samba, né? Se foi no Rio ou na Bahia. Mas tem uma história que eu acho que simplifica tudo isso, que no início do século passado, no século XX, Tia Ciata e sua família, o candomblé que tinha na Bahia, se mudou para o Rio de Janeiro, para o morro do Rio de Janeiro. E mudando para lá, ela levou o samba original do candomblé. E fez a casa da Tia Ciata. E fez a casa da Tia Ciata. Então, foi desse samba original, dessa samba de raiz, desse samba natural, que ela leva para o Rio de Janeiro, que esse samba começa a ter contato com a música europeia, que vai se desenvolvendo e vai se transformando na música brasileira. É a união entre esse samba de origem, essa música da África original, e a música europeia, no Rio de Janeiro, no início do século. Era onde tinha essas festas. Então, sem querer responder onde nasceu o samba, se foi na Bahia ou no Rio de Janeiro, só mostrando um pouco como essa história foi interessante. Atualmente, esse samba carioca, que se formou a partir da ida de Tia Ciata, lá no início do século, ele está voltando para a Bahia. Então, no Carnaval de Salvador, por exemplo, tem dois dias que é dedicado ao samba do Partido Alto Carioca. Então, eles estão já retornando. O que explica essa musicalidade do povo baiano? Porque vocês têm todas essas características todas no fator histórico, mas também vocês têm o Aludum, hoje, que também todo mundo não tem local. Aqui em Santa Maria tem um grupo coíca, também se inspiram no Aludum. E os trio elétricos, não se faz carnaval, hoje não se concebe carnaval de rua sem trio elétrico. O que explica essa tendência, essa vocação do baiano para a música? É, particularmente pela questão afro, pela influência africana, pela riqueza que nós temos nessa área. Salvador é uma cidade mais negra da Bahia, talvez da América do Sul. E, por incrível que pareça, depois de muita resistência, resistindo contra a política, contra o preconceito, contra um monte de coisa, essa cultura se manteve. E se mantém, inclusive, alguns itens que na própria África não se mantém mais. Até alguns africanos, quando vão visitar Salvador, eles reconhecem lá células e alguns rituais, no próprio candomblé, que lá na África já não existe mais, já se misturou com outras coisas. Mas lá em Salvador, a resistência foi tão grande, a colha de preservar a cultura, que a gente acabou tendo essa coisa mais original. E essa riqueza africana, ela sai do terreiro do candomblé e vai para a rua. Então, os artistas nacionais, Gilberto Gil, Caetano, começam a absorver essa cultura africana, essa musicalidade. Começam a botar nas suas músicas. O trio elétrico também começa a fazer isso. Os artistas baianos começam a fazer isso. Os percussionistas dos terreiros começam a tocar com os artistas baianos. Aí, foi uma bola de neve total, né? Aí não tem jeito. É verdade, né? E o programa Aplauso registrou também a apresentação do professor. Simplesmente deixou todo mundo boquiaberto com a apresentação dele. Aplausos. Senegal Boca. Aplausos. Amém. 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 Ok, né? O programa de aplausos fica por aqui. Obrigado, atenção. Voltamos na próxima semana. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.